Eu tava cantando em sumério Na casa de um cantador Eu não consigo entender Ele quer irmão, vamos falar aí E tinha um doutor na cantina Eu não sei, ele tá lá Isso foi o branco Canta um barzinho do dono da casa O doutor já pediu, ele disse Não vai, ele falou, você é autoridade Se eu fizer, ó, chama o homem Chamei ele, ele começou a me cantar Eu pensei em estar cantando Nós somos dois guerreiros Beijar, mas não perfeito Entrou tratando em dar Ele mandou o que eu em dez anos É muito bonito Aí ele sai dizendo Se eu sei em dez Se sua esposa ainda é nova Eu sei em dez também Ele também Ele foi e disse Louro branco Eu passo um mês sem beijar a minha cadeira Ele viu, tu deixa ele beijar a minha cadeira Acabam com essa conversa Que o cara sem casar com a quente boa dessa De noite assim pra fora E cá a quente sai de travessa O pessoal vai que não presta Fica bem encantado Falando agora Eu sempre fui Saiu dez milímetros Ele voltou Pra uma academia E aqui eles falaram Você quer ser Eu sou mais de um branco Que é farce a sua Deia Deu de um dedo Deu de um dedo E aqui eles Vai ser Se eu quero ver pra senhores Que não é nova Não é no sistema Porque pelo menos Exigente Gemadeira é um estilo que tem no nosso sentido Que é bom se cantar gemendo sem uma bota do hino E que quem não geme na vida Nem era pra ter mais sim Milha já tem no gemido do pé da língua doê Quem por ser mulher bonita só vem de se resolver Mas quem por ser mulher fé Ai, 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 rei a noite sem querer A vida me dá prazer, o mundo me sobe e faz E que a gemela é o mundo que nulidade me traz Mas sempre o mundo é novo E aí é que eu gemo mais Eu me lembro dos meus pais pra ver o que aconteceu Minha mão deu três gemidos O primeiro nasceu Alfredo O segundo nasceu Zepa Ai, ai, ô, ô, e o terceiro lá veio O meu pai também gemeu em menos de um segundo Minha mãe chamava Rita, meu pai se chamava Raimundo Mas foi um gemido grande, ai, ai, e que eles me trouxeram um Que a rede nascava o fundo, quando alguém me aprobe Mas hoje eu tô diferente, que um peito nem se pode E a velha é gênero dizendo, ai, ai, ô, 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 o lápis de velho morre Tem velho que as vezes pode, da velha periça testa Quando a velha se acorda, pediu a moneira honesta Ou você toma Viagra, ai, ai, ô, e o nessa testa não presta Não há hoje eu que perca, se casou 76 Num ano só nasceu dois, e no outro nasceu três Afinal nasceu o outro, ai, ai, ô, ô, eu só não sei quem diabo fez E só um cego tem vez, quando namora uma cega Geme com tanta vantagem que a cega não sossega Porque o infelido cego, ai, ai, ô, e não sabe o lugar que pega Não tem casou com uma cega, mas ficou pra não mexer E a cega disse pra ele, o bom de você fazer É trocar essa coiqueira, ai, ai, ô, ô, e dá pra gata comer Eu vi um velho dizer, minha velha é considero Vou lhe dar perto de lhes coisas, e a paz que eu lhe quero A velha disse, eu não gosto, ai, na água E o jogo é de zero a zero O meu tio, Zé Lotério, casou com Maria Inês Ela disse, eu tô caraca, hoje de noite eu quero três Ela disse, minha velha, ai, ai, ô, ô, e só se for no fim do meu Eu escutei uma vez, lamentando o meu avô Dizem para a vovó, tudo que você gostou Mas aquilo que era bom, ai, ai, ô, e o tempo recabou Meu avô se amancegou com a velha de respeito E dia não teve forma, de noite nada foi feito Eu olhei embaixo e disse, ai, ai, ô, essa aí não tem mais jeito Lá eu pergunto direito, seu bujão ainda tem gás Se uma negra novinha mostrar a parte de trás Se você tiver com a gol, palhaio, me diga o que você faz Para a mulher velha demais, eu nunca fui carinhoso Mas para uma negra nova e safada eu sou gostoso Que não é um cantador, ai, ai, ô, até o fundo é queiro Aplausos E aí E aí